não é com essa cara e aí galera eu sou a gente parcinha e hoje eu vou gravar um vídeo mais lucro foi de lá no buraco azul pra mostrar pra vocês como é que tá lá e é isso aí galera e aqui é galerinha então se inscreve no canal ativa o sininho e compartilhe pros amigos que vão bater a meta de mil inscritos hoje é especial de 200 inscritos e assim que o canal bater 300 400 500 vídeo novo outro turístico diferente pra você aí se amarrar e ver como é que tá aqui para conhecer um dia aí tamo junto e a nós falou a partilha e oi 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 macio Se inscreva no canal 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 E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí? E aí? E aí? E aí galerinha massa estão ansiosos pra vir aqui de novo no buraco azul Olha aí? Olha aí como é que tá? Céuzão aí, ó Agora um tutorial base de como entrar no buraco azul Entra aí? Entra aí? Do lado do buraco azul E aí? E aí? E aí? E aí?